Bom, em função disso daí, né, queria aproveitar e fazer um chamado aos companheiros, que é o seguinte. Como nós não sabemos se o dinheiro do fundo eleitoral, que já é pouco, vai sair, nós organizamos aí uma campanha de contribuições para tirar o material eleitoral, independentemente de fundo ou não. Nós publicamos aí, nós imprimimos aí um bônus, né, queria inclusive que a produção colocasse esse bônus aí, tá aí. Vocês podem ver aqui o nosso, o simpático mascote do PCO, que é uma formiguinha operária, né. O nome dessa formiga é Lenito, que é um diminutivo de Lenin, Lenito Silva, né. Ele é um Lenin brasileiro, né. E nós, esse é o bônus da nossa campanha. Estou chamando o pessoal a contribuir, né, gostaria que o pessoal colocasse também o link para a contribuição via internet. E fazer o pedido para os companheiros que nos ajudem a fazer a campanha eleitoral, né. Agora, se, primeiro porque o dinheiro está demorando, vai atrasar bastante, né. Porque o que vai acontecer agora é o seguinte, o Alexandre Moraes recebeu, na sexta-feira, ontem, né, ontem ou anteontem, não sei, anteontem. Na quinta-feira ele recebeu a nossa peça, explicando a situação. No final de semana ele não vai falar nada, daí ele vai chamar a procuradoria eleitoral a se pronunciar, a procuradoria tem 24 horas. Se ele se pronunciar na terça-feira, que é o dia mais normal de trabalho dos juízes, a procuradoria teria até quarta-feira, meia-noite, para se pronunciar. E aí ele teria que ler o negócio, pode passar mais uma semana e a nossa campanha eleitoral está parada. Então, queria chamar o pessoal a contribuir.